Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de saúde, bem-estar e da relação entre animais de estimação e tutores. É inagável que nos últimos anos os pets ganharam mais espaço nas famílias e até mesmo na sociedade. Não é raro encontrar locais que se dizem amigos dos animais e que aceitam os bichinhos dividindo ali o espaço com os clientes humanos. Mas quais são os benefícios dessa relação? Existem riscos? Sobre isso que nós vamos conversar com a médica veterinária Valquíria Garcia e com a psicóloga e mestre em educação Irene Prestes. Sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada. Gente, eu quero começar com algo bem recente, mais um estudo que saiu falando da sincronia e da proximidade entre tutores e cães. De que existe ali na troca de olhar uma sintonia, uma sincronia entre o seu tutor e o cãozinho. Quem tem animal de estimação provavelmente já percebeu, né, essa sincronia. Mas vocês que estudam isso, é algo que cientificamente a gente consegue comprovar mesmo? É palpável essa relação e essa sincronia? Sim, é palpável e verificável isso no dia a dia naqueles que convivem diretamente com os animais, né. Uma das formas dele comunicar e interagir interespécie. E acho que Valquíria pode confirmar isso também, como médica veterinária pode nos dizer mais especificamente, né. Sim, e eu ia até dizer que tem uma frase que marca muito isso, né. Se ele pudesse falar... A gente escuta muito isso, às vezes, do tutor, né. Porque, na verdade, ele está falando. Ele está falando. Do jeito dele, ele está se comunicando, né. Isso, exatamente. Então, ele está se comunicando com o olhar. Às vezes, a relação, ela é tão próxima. E o cão é uma espécie que, na natureza, foi a que mais desenvolveu essa capacidade de interpretar e de se relacionar com o ser humano. Então, ele olha pra gente já sabendo microexpressão facial, percebendo o que está acontecendo no nosso rosto. O que significa cada expressão. E ele sabe o que esperar até desse olhar, sabe. É muito lindo. E além de saber, né, o que esse olhar quer dizer, ele faz três jeitos. Se você observar com os olhos, com a sobrancelha, ele vai fazer... Eles são expressivos, né. Eles são expressivos, né, facialmente, né. E se você consegue verificar isso, né, de uma forma atenta, a comunicação está feita, né. E vocês conversam, né. O corpo, né, a movimentação do corpo, do cão, ela realmente está comunicando algo que nós podemos traduzir. Então, fala-se, né, cada um do seu jeito, né. Uma comunicação não verbal, né. Não verbal, uma comunicação não verbal. E essa relação, ela sempre foi próxima, né, entre espécies, na natureza, né. O ser humano sempre conviveu, domesticou alguns animais. A gente tem essa relação muito próxima com os cães, mas ela é próxima, claro, com os gatos também. Hoje a gente vê até, tem furões, aqui tem capivara, aqui na China, né, a gente sabe, tem vídeos aí que fazem sucesso nas redes sociais. Mas com os cavalos, com outros animais também. Isso é natural nosso? É algo que sempre existiu na nossa relação humana? Quer falar? Que a gente sempre vai querer falar, né. Então, na medida em que o homem, no processo civilizatório, né, foi se organizando, né, em grupos, né, agricultores, né, foram se permanecendo em lugares mais fixos, os animais se aproximaram, né, em alguns animais, né, os cães e os gatos, para proteger, né, a própria casa, né, a agricultura, né. E isso foi estabelecendo uma relação mais próxima e de troca, né. Na medida em que os animais protegiam a casa, né, também eram alimentados, né, de uma forma mais facilitada, né. Não precisavam sair para caçar. Não caçavam, né, não precisavam caçar. E essa seleção foi se fazendo, né, e os humanos definindo os animais que eram mais dóceis, né, foram sendo aí selecionados para estar cada vez mais próximos das famílias, das crianças, né, e essa aproximação fez com que alguns animais, e a gente coloca daí os cães e os gatos muito mais presentes, né, se tornando os animais domiciliados, né, que conviviam anteriormente, né, próximo à casa, no quintal, no terreno, e hoje eles estão dentro de casa, no sofá, na cama, né, E essas trocas foram se aprimorando, foram se tornando cada vez mais próximas e com efeitos, né, efeitos de bem-estar, de qualidade de vida, não só para o animal não humano, mas também para o animal humano, né. Por aí, Val, alguma observação? Por aí, eu diria até que essas espécies, né, essas três específicas que nós estamos falando, o gato nem tanto, né, e eu acho que isso é uma evolução da espécie, porque até alguns pesquisadores dizem que o gato passou a ter uma relação mais íntima com o ser humano, mesmo mais próximo do que a gente tem hoje dentro de casa, a partir agora da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, é uma domesticação bem mais recente do que a relação com o cão. Então, pode ser que isso, mais para frente, venha a se modificar, né, mas o que eu ia dizer é que essas três raças, principalmente, essas três espécies, principalmente o homem e o cão, eles se relacionam, são seres que precisam de relação, né, então você perguntou se é normal se relacionar. Eu acho que faz parte da espécie, eles precisam se relacionar. São seres sociáveis. São seres sociáveis, exatamente. Então, esse é um ponto importante que você traz, né, nessa aproximação, né, a organização do homem, né, e hoje, né, mais recentemente, quando a Valkyria aponta a mudança, né, no processo civilizatório e esses marcos das guerras mundiais são aí importantes, né, os arranjos familiares, de que forma que as famílias foram se organizando, né, então nós vemos que no humano, essa organização familiar, ela acaba hoje sendo uma relação que se dá sobre o viés da afinidade, né, e da afeição, né, e os cães, né, são animais também gregários, que vivem numa coletividade e eles também estabelecem, né, uma interação que é desta ordem de afinidade, de uma ordem afetiva, né. E era isso que eu ia perguntar, porque a gente sabe, há muito tempo, e a gente vai falar ainda sobre isso um pouquinho mais pra frente, dessa importância até terapêutica, que os animais trazem pra gente, pro nosso bem-estar, pra nossa saúde, sendo utilizados realmente como terapia, né, seja pra recuperação de movimentos, seja pra pessoas que têm alguma deficiência visual, por exemplo, ou seja mesmo pra tratar ansiedade, depressão e tudo isso. Mas eu quero falar antes dessa relação humana, do arranjo da família, porque a gente sempre teve essa convivência com os animais de estimação, mas hoje eles são filhos, eles estão na disputa, por exemplo, de ações judiciais, em que a gente tem guarda definida, e a gente teve até recentemente a definição de pensão alimentícia pra um cão. Como é que vocês veem isso? Vocês que têm um trabalho até conjunto, né, isso é cada vez mais comum, mas tá muito humanizado? É natural a gente ter esse estreitamento de relação? A gente tá mudando essa relação entre o homem, a família e os animaizinhos de estimação? Acho que mudou é a relação do homem com o homem, né? A forma como o homem foi estabelecendo relações interespécie, né, isso também sofreu alterações, né? E aí pra que ele venha se relacionar sendo um ser, uma espécie sociável, né, ele acaba interagindo com outras espécies, entendendo que é mais fácil, é facilitada essa relação diferente da relação humana, né? Então aí ele traz, próximo a ele, né, essas outras espécies, né? E em virtude dessa organização familiar, dessas novas organizações, esses arranjos familiares, isso tem se tornado cada vez mais frequente, a gente verifica que isso só vai aumentar, né? E aí a Irene recebe casos, por exemplo, no consultório, pra tratar dessa relação, dessa dependência, desse afastamento, aí a Valkyria recebe no consultório uma pressão ali do tutor, que fala assim, mas o que eu vou fazer com o meu filho? Vocês sentem isso no dia a dia? E vocês aumentam essa pressão mesmo? Aumentou, aumentou. Isso vem espontaneamente, né? Então não é algo que você tinha como programa, né? Então no consultório, na clínica, vem o humano falando das suas queixas, são as queixas com a outra espécie, né? Uma delas muito frequente é a perda do animal, né? Então isso é... Que é complicado, né? Que é complicado. É um luto, né? É um luto, né? Então a relação que ele estabelece com a outra espécie, né? E que você aponta uma outra questão, essa separação de casal onde eu tenho um animal envolvido. Então como que eles vão dividir esse animal? Como que vai funcionar essa guarda, né? As relações que se estabeleceram afetivamente com o animal, com quem, né? Com o marido, com a esposa, né? Como que essa relação aí foi se dando. Então isso vem dentro do consultório, sim, né? Com muita frequência. E cada vez... Isso, e cada vez mais frequente, né? Ou a que animal adotar, né? Tem filhos pequenos, então querem um animal. Trazer que animal? Com que perfil, né? Um cachorro, um gato, né? Ou que tipo de raça, né? Como selecionar isso, né? E na veterinária... E na veterinária tem isso, mas tem outros problemas também, né? Porque a gente acaba humanizando. A gente até conversava aqui nos bastidores. Eu confessei, vou confessar no ar também. Eu sou mãe de bicho, eu tenho dois filhinhos peludos, como eu brinco. E eu sei que faz mal a gente dar comida e tudo mais. Mas a pipoca lá em casa... E isso, claro, traz problemas. E é preciso estar atento, Valquíria. Você recebe muitos casos com problemas como esse? Da roupinha que dá alergia na pele, da alimentação. É um problema mesmo? Isso é um problema, né? E eu acho que essa pressão que tem acontecido hoje dentro do consultório veterinário, né? Desse animal se ocupou desse lugar de filho, é a gente não olhar pra esse animal como uma outra espécie. E aí vão vir questões, por exemplo, como lidar com o luto, porque eles têm uma expectativa de vida muito menor que a nossa. Então, o que eles necessitam lá nessa rotina? Porque agora o animal, ele tá dentro de casa e na cama. Então, ele tá inserido dentro dessa rotina da família. Desde o café da manhã até na hora de ir dormir. E aí, o que é necessário pra ele? O que ele precisa? Será que é a partir do olhar humano? Porque se a gente for olhar a partir do olhar humano, aí a gente vai dar o que a gente tá comendo. Aí a gente pode pensar que eles podem comer as mesmas coisas que a gente. Aí a gente pode pensar que a relação de afeto que eles necessitam é a mesma que a gente precisa, né? Porque o cachorro, ele se sente suprido afetivamente quando ele tá cansado. Quando ele trabalhou de alguma forma, nem que seja de uma forma psíquica, ou ele fez uma atividade física que seja prazerosa e não estressante, né? É bom pontuar isso. Diferente de nós. Nós necessitamos do contato, do apego ali, né? Do animalzinho do lado. Então, às vezes, a gente pode achar que assistir um filminho na Netflix com o cachorrinho grudado no sofá do lado pode ser prazeroso pra essa relação e nem sempre é pra ele. Então, a maior dificuldade, eu acho, hoje que a gente tem dentro do consultório é fazer com que o tutor entenda que o humano tem as suas necessidades e as outras espécies têm outras necessidades. E aí, a gente precisa conversar nessas duas relações aí pra abastecer todo mundo. Tá certo. A gente vai falar mais disso e vou perguntar também, vou deixar no ar aqui. Será que o gato e o cachorro podem ficar na cama? Porque é uma questão, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Pra não ir pra entrevista, vai pra um rápido intervalo. Voltamos já, já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a médica veterinária Valquíria Garcia e a psicóloga e mestre em educação Irene Prestes. Eu deixei uma pergunta no ar, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram essa pergunta. A gente tem essa relação com criança quando é muito pequena também, a hora de sair da cama dos pais. Acho que um bichinho de estimação fica, né? Aquela defesa de não pode, pode ir na cama. É relativo? Depende do caso? Ou a gente pode dizer que tá proibido ou tá autorizado? O que vocês dizem pra gente? Eu diria que cada caso é um caso, né? A gente teria que ir lá, olhar essa relação e aí dizer se realmente pode ou não pode. Ela tá sendo benéfica pro animal? Tá sendo benéfica pro, né, tutor? Essa cama é muito alta? Ele pode se machucar se é um cachorrinho muito pequeno, né? Essa cama box que é meio metro de altura, muito alta. Se ele pular dali, ele pode se machucar, né? Será que precisa ter uma escadinha? E aí eu vou condicionar esse animal a subir na escadinha, né? Como é que tá sendo... E que acontece muito, tá? Como é que tá sendo essa interação desse animalzinho com o casal que tá na cama? Porque a gente escuta muito isso no consultório. Ai, mas eu deixo ele pra fora do quarto porque ele tem ciúmes quando eu chego perto do meu marido. Não, peraí, tem alguma coisa aí que você tá validando o comportamento dele. Porque esse comportamento de ciúmes do outro, nesse sentido, é do humano. Isso. Não é, Irene? Estamos transferindo para eles isso. Um lugar, né, uma relação... Volta lá, né? Volta lá. Então vai pra cama, né? Mas é outra espécie com outras necessidades, né? E que esses sentimentos, né, de birra, de raiva, né, de inveja, de ciúme, são sentimentos humanos, né? O cachorro não tem esses sentimentos, né? Ele não vai ter ciúmes de você ou fazer de vingança, né? Alguma coisa ele tá te provocando, né? Porque você chamou a atenção dele, ele comeu a tua meia, né? Destruiu a sua sandália, né? Só pra se vingar de você, né? Então, ver no animal, né? Que espécie é essa, né? Acho que uma coisa importante nisso é essa observação da natureza desse animal, né? Na sua essência, na sua verdade, né? Então a primeira coisa, acho que é isso. A gente ter essa clareza e que não é impossível, né? É difícil, né? Porque o olhar que nós temos sobre ele sempre é um olhar humano, né? Mas eles nos comunicam de outra forma, né? Então, observar quem ele efetivamente é e aí pode ir pra cama, pode ir pra qualquer lugar, né? E falando na parte veterinária, tá vermifugado, tá vacinado, banho tudo certinho, não tem perigo de transmitir nada. Então pode ir pra cama. Então, tá autorizado. Tá autorizado, acho que sim. E é claro que a gente tá falando desse benefício dessa convivência social, mas os cães e outros animais são utilizados também na terapia e traz muitos benefícios e eu queria que vocês falassem isso pra gente. A gente vê os cães, claro que são os cães guias, são utilizados aí com uma relação até um pouco diferente, como um trabalho, até pra eles, mais condicionado, mas tem também, a gente vê hoje os cães ajudando a diminuir o estresse, a ansiedade. Em determinados hospitais é autorizado a ter a entrada de animais em estimação, tem movimentos sociais, organizações sociais que levam até cães pra esse trabalho. Traz bastante benefício? Isso é algo que está sendo cada vez mais utilizado na nossa sociedade? Está. E que bom, né? E que bom que isso está sendo utilizado, né? Quando se falava assim dos animais, lembrei agora recentemente de ovelhas. Sim. Em visitas em animais. Claro que esses animais, eles são os animais de assistência, os animais de serviço, que são animais que foram preparados, né? Então, eles têm um processo de adestramento, né? De desenvolvimento, de comportamentos adequados pra essa relação, essa interação, que possa auxiliar, né? Seja numa terapia assistiva, seja na condução com o humano, né? Nos cães guias, por exemplo, né? Ou nos hospitais, né? E sem dúvida são relações de benefícios, né? Porque eles nos mostram uma relação afetiva muito simples, muito verdadeira, né? Então, sempre acalentando, né? Sempre trazendo uma calma, trazendo um olhar amigo, né? Então, ela sempre vai ser benéfica, né? A relação com a natureza em si, né? A relação com a natureza, ela é benéfica, né? Ela traz esse acolhimento, essa paz, essa renovação, né? Pelo equilíbrio, né? Quando você olha, né? E a Valkyria aponta bem isso, a questão da natureza. Você vê a natureza e isso te traz, né? Uma tranquilidade própria, né? Com os animais também, né? Se você observá-los, eles naturalmente, espontaneamente, trazem esse equilíbrio pra nós, né? Então, trazem esse benestar. E precisa desse treinamento também, né, Valkyria? Porque a gente tem funções diferentes. O animalzinho de estimação é uma coisa, é uma terapia pra quem tem e gosta e valoriza essa relação com cuidado e de bem cuidado, mas também os cães que são terapêuticos de outra forma, que precisam daí de um treinamento. São funções diferentes, treinamentos diferentes, com benefícios diferentes? É, exatamente. Cada função que ele vai exercer, ele vai ser preparado pra aquela função. E aí vai ter a escolha do animal adequado, né? Então, não é qualquer animal, por exemplo, que pode fazer uma assistência terapêutica dentro de um hospital. Ele tem que ser preparado pra isso, porque ele vai ser um animal que ele vai ter que ser preparado pra várias pessoas pegarem nele. Ele tem que estar higienizado, vermifugado. Ele tem que ter todo um controle veterinário, porque ele vai estar dentro de um hospital e ele pode carrear tanto alguma bactéria, alguma coisa que tenha no hospital, como ele também pode se contaminar. Então, é uma coisa que cada área vai ter a sua especificidade. E cada animal também preparado. Hoje a gente já sabe que não basta só a raça. Mesmo dentro da raça, cada indivíduo tem a sua particularidade, tem a sua personalidade. Então, isso é uma característica que também a gente leva muito em consideração pra escolher o animal pra cada função. Agora, uma coisa que você falou, né? Que às vezes parece muito romantizada. Essa relação do animalzinho simplesmente estar junto comigo em casa e isso já ser benéfico. Isso. Pode ser prejudicial essa relação se de repente eu não educar esse animal. Entendendo que ele também precisa de educação. Ele também precisa de uma educação sanitária, ele também precisa de uma educação social pra ele sair e não avançar nas pessoas e não pular nas pessoas. Então, né? Trazendo pra essa perspectiva da humanização, ele também precisa de escola. Assim como uma criança que eu preciso educar, esse animal também precisa ser educado. Um treinamento mesmo. Um treinamento mesmo. Pra que essa relação seja benéfica pra ambos. Porque a gente vê muito, né? Hoje em dia, uma das coisas que mais faz os tutores abandonarem essa relação e às vezes descartar o animalzinho é por não conseguir controlar a sujeira no lugar certo, batida excessiva, agressividade. São todas questões de comportamento do animal que você tem como educar, né? Com a ajuda de um especialista, um médico veterinário especialista em comportamento, um especialista em comportamento animal. você consegue educar esse animal pra que tenha uma relação benéfica. E aí, quando a gente fala disso, de relação benéfica, a gente não pode esquecer de falar dos gatos também, que tem uma relação diferente. A gente já teve um momento aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil, de dizer que o gato pode ficar solto e que ele entra e sai e eu tenho que deixar sempre uma janela aberta pra ele poder ir pra rua e poder passear. A gente vive um outro momento em que a gente tem colocado telas e aí a gente tem a preocupação por que precisa do passeio, não precisa do passeio. Como é que é, Valquira, né? Essa relação. Porque dos cães, a gente tem, precisa ter cuidados, mas parece que é algo é muito mais percepção, presente pra todo mundo. Mas com os gatos, a gente tem sempre essa dúvida, né? Como que é essa relação? Como que é esse cuidado? Conforme vai se avançando nos estudos do comportamento felino, a gente já percebeu que o felino, ele vive em bandos, né? Então, quando ele sai de casa, a possibilidade dele encontrar um outro bando e gerar uma briga, é muito comum você ver felinos que tem um quintal aberto, que sai dessa casa, voltar todo machucado, às vezes ficar dois, três dias porque brigou na rua e aí fica aquela preocupação de que onde está, o que aconteceu? Então, isso é muito comum e aí a gente tem hoje casos de esporotricose, né? Que é uma bactériazinha que pode infectar ou inclusive o humano. É uma zoonose que ele pode se contaminar através de uma arranhadura ou de um outro animal na rua. Então, a gente tem zoonoses que a gente precisa hoje pensar que ele pode voltar pra casa com alguma doença. A gente tem que pensar que ele pode acabar se contaminando também com alguma doença. Então, hoje em dia, a gente sabe que pensando em bem-estar é muito melhor que ele fique em casa. Até porque um gato que ele é castrado, né? Pra você ter uma noção, eu vi um estudo há muitos anos atrás, então isso pode ter mudado em algumas metragens, mas era um estudo que demonstrava que o gato que ele não é castrado ele precisava em torno de 1.200 metros quadrados pra ele se locomover. Mas um gato que era castrado era de 30 a 70 metros quadrados. Então, é o espaço que a gente tem hoje de um apartamento, né? De um flatzinho, um lugar menor que ele vai se adaptar super bem, né? Então, eu acho que hoje em dia cada vez mais... Eu comparo muito, sabe? Assim, com essa vida louca que você pode sair de carro e andar 200 por hora e beber e seria mais ou menos comparado com um gato que sai de casa e vai ter uma vida livre, louca, solta. Mas pode ser que viva menos tempo. É, aquele aí tem que ter o cuidado, né? E que os estudos com os gatos hoje têm evoluído bastante, né? Então, cada vez mais ele está sendo mais cuidado de uma forma mais adequada e a convivência com os humanos está mais aprimorada, sem dúvida, hoje. E a gente precisa tocar também nesse assunto que é essa relação com os animais e a gente tem um debate muito grande na sociedade, né? Com adotar, com comprar e uma relação que se debateu bastante na pandemia também. Muita gente acabou adotando animais de estimação e hoje a gente vê um outro problema que é o abandono porque essa relação mudou, a gente não está mais tanto tempo dentro de casa e a gente tem os animaizinhos ali que têm também suas necessidades e precisam ter sua rotina. É uma questão que vocês têm lidado nos consultórios, nos diferentes consultórios também. Principalmente na sociedade de separação, né? Isso que aparece, né? Porque é o efeito da pandemia, né? Então, nós trouxemos esses animais para dentro de casa e estávamos todos em casa, né? E a rotina mudou, né? Pós pandemia e daí como adequar adequar isso e o animal que estava com a família junto, né? De repente fica sozinho em casa, né? Então, isso dificulta para ele a convivência, né? Porque faltam aí os exercícios adequados que ele deve ter, né? Então, tem que ser trabalhado. Tem que ser. E sempre se for trabalhado, Acho que essa é uma questão também importante. É possível, né? Então, se você fizer um treinamento adequado àquela necessidade que o cão ou o gato apresenta é possível sim você criar novos comportamentos e adaptá-lo à tua rotina familiar, né? Ao teu estilo de vida, né? Com um treinamento que traga para ele exercícios físicos emocionais sociais cognitivos, né? Então, nós conseguimos gerar uma adaptação dele à nossa realidade à nossa rotina Pode falar, por favor. Eu só ia dizer que principalmente na comunicação, né? Porque essa ansiedade acaba acontecendo muito por falhas na comunicação. Porque às vezes o tutor quer se despedir do animalzinho entendendo que ele precisaria fazer isso como se fosse uma criança. Olha, eu já volto fica aí papai já vem e o cachorro principalmente o cachorro né? O gato ele gosta mais de ficar sozinho mas o cachorro ele não tem a temporalidade ele não tem noção, né? É o tempo de permanência ele não sabe quanto tempo que você vai se você vai ficar 15 minutos ou 5 horas quando você chegar ele vai fazer a mesma festa do mesmo jeito como se você tivesse ficado longe uma semana e aí dependendo do teu comportamento você pode validar e deixar ele cada vez mais ansioso ou você pode trazer pra ele uma segurança de dizer tá vendo? Eu fui, voltei e tá tudo bem. Tá certo. Gente, infelizmente nós não temos mais tempo ficou muita coisa que a gente queria falar e não deu tempo mas aí eu vou fazer um convite pra você que tá em casa porque a Valkyria e a Irene também tem um podcast que tratam dessa relação e você vai poder acompanhar muito mais conteúdo e claro que eu já vou deixar um convite pra vocês voltarem e a gente poder falar mais sobre isso principalmente sobre o luto e essa relação que existe também. Tá certo? Excelente. Combinado, gente. Combinado. Obrigada. 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 Então fica aí, gente. Você vai ver aqui nessa tela o endereço pro podcast das meninas poder acompanhar. A gente encerra mais um Paraná em Pauta Entrevista lembrando que você pode acompanhar os nossos bastidores nas nossas redes sociais conferir também este e outros programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.